A gente está com uma pesquisa na mão porque a gente está trabalhando justamente essa questão das redes, das redes sociais e do jornalismo convencional, vamos chamar assim, né? Então o que acontece? As pessoas, elas estão no sofá com o celular na mão, aí elas estão no Twitter ou em qualquer outra rede e lá elas veem uma notícia, mas elas voltam para o rádio, para a televisão ou para o site do jornal para ver se é verdade. Então hoje você tem um espectador, um cara que está ouvindo rádio, um cara que está vendo TV, um cara que está ali passeando pelas redes, que ele está com três, quatro plataformas abertas ao mesmo tempo. Você não tem mais uma pessoa prestando atenção só naquilo que você está dizendo, não tem. Na verdade ele vai buscar, se na televisão alguma coisa interessou, ele vai ver o que está acontecendo no Twitter daquela pessoa, ou se aquilo já está no Trend Topics, ou se aquilo que está no grupo da família, é um cross-media. Se ele vê isso no Twitter, ou no grupo da família, ou em outra rede social, ele vai lá na televisão, ou no rádio, ou no site do Estadão procurar para ver se é notícia mesmo. Então esse é o desafio, assim, nada vai se perder, né? A TV não vai acabar, o rádio não vai acabar, está aí o podcast, né, gente? O que que é essa febre? É o rádio, né? É o rádio, o podcast é o rádio. Só que agora, com a possibilidade de você escolher o que você quer ouvir, quem você quer ouvir, que horas você quer ouvir, que é o que está acontecendo também em televisão, de certa forma, já era assim com os canais fechados, onde eu estou, mas agora mais do que nunca, né? Porque aí você tem os aplicativos que levam os produtos para uma rede onde você escolhe a hora e o momento que você quer assistir. Então, eu acho que, assim, se eu estivesse estudando hoje jornalismo, eu não perderia, obviamente, nada daquilo que a gente sabe que a gente tem que ter, que é a notícia, a credibilidade dela, ouvir todas as fontes, garantir que a gente realmente esteja informando da melhor maneira, mas eu me preocuparia muito, muito, muito com forma, com cross-media, com o que trazer para esse mercado que as pessoas consomem três, quatro plataformas ao mesmo tempo. É TV, com celular no colo e, às vezes, com notebook aberto, gente.